O mundo vai arder em chamas. O que que tá acontecendo aqui? Não leu tudo. É que tem limite de 300 caracteres. Tá. Mano, o que eu preciso fazer aqui? O que que eu preciso fazer? O que eu preciso? Deixar meu shopping bonito. Eu preciso deixar bonito. Eu quero deixar meu shopping bonito. Ó, esse aqui dá 1,5. Eu gasto 2 mil e dá 1,5. Não. Ó, eu gasto 1.500 pra dar 1,5. Estão roubando o carro. Qual o carro que ele tá roubando? Hey, get the hell out of here. Devolve o pneu. Devolve o pneu, seu geregotango. Ah, mano. Perdi 300 dólares, cara. Perdi 300 dólares, mano. Não acredito nisso. Vou ter que contratar segurança desse jeito. Não tá dando, viu? Não tá dando, cara. Eu vou cercar tudo. Opa, Mr. Fall. Opa, Mr. Fall. Vou comprar a cerca aqui. Gastei 2 mil com cerca. Ô, gente. Eu vou no beiro rapidinho. Já volto, tá? Já venho. Gastei 2 mil com cerca. 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 Gastei 3 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 mil com cerca. Se inscreva no canal. 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 não é melhor esse aqui mesmo mano é mas esse aqui é R$ 50,01 quanto que é 1 dividido por mil 0,001 o chão tá feio dá pra melhorar as condições aqui ó dá pra deixar esse chão mais bonito dá pra deixar o office mais bonito né dá pra fazer várias coisas deixa eu só colocar o último grade do portão aqui cadê o limpa limpa mano eu contratei o limpa limpa e ele não tá limpando deixa eu pagar o cara aqui chat pô fogo né mano o cara vai embora sem roda o office tá precisando mano tudo tá precisando esse é o problema tudo aqui está precisando acabou acabou não eu acho que ali é mais estacionamento mano segurança tá precisando também pois é né chat faz uma conta aí 0,1 dividido por 50 tá ou melhor da 0,002 da 0,002 e 1 1 dividido por mil da 0,01 é 0,101 de reais que eu invisto para ganhar 0,1 para eu ganhar 1 por hora sei lá mano eu tô tentando se eu colocar 10 desses dá 1 e vale 500 eu colocar 1 desse dá 1 e vale 1.000 entendeu se eu investir nesse eu ganho o dobro do que investir nesse tá ligado ou nesses dois juntos entendeu só que esses aqui dão mais esse aqui dá 3 esse aqui dá 15 é melhor investir nesses que dá mais popularidade oi eu completei a missão de juntar 10 mil não completei completei investe em cripto falo vou investir leo obrigado pela dica leo a e aí o super com que que tá acontecendo que barulho é esse Ei, saia do diabo aqui! O cara tava destruindo a minha grade, velho! O cara tava destruindo a minha grade, mano! Sapucururu! Na beira do rio, 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 rio! O cara tá destruindo a minha grade, velho! E a minha grade, velho! E a minha grade, velho! Certo! O cara tá destruindo a minha grade, velho! Eu lembro até hoje o dia que o Falmin fez perder dinheiro em joguinho de cripto de carrinho Foi eu ou não, Léo? Eu lembro que não fui eu Já as contas já chegaram e passou rápido o dinheiro Você tava junto? Eu tava envolvido, obviamente, mas, pô Né? Eu não fui o único Vocês eram uma quadrilha A gente precisava preencher a base, Léo Você não entendeu A gente precisava preencher a base E aí E aí E aí E aí Eles nunca vão entender, Liminha Eles nunca vão entender Ai, não deu certo, chat Não deu certo o que eu estava querendo Eu estava querendo fazer, não deu certo Preciso vir aqui e dar um espaço maior Né? Assim ficou meio bruto, não? Ué, acho que assim está melhor Esconde os carros, tá ligado? Tá bom, Fal Tá gostando, Léo? Tá curtindo, Léo? Tá gostoso? Não está? Como assim não está? O que está errado? Sempre bom esconder os carros Eu chego, abro o carro vizinho Que está destrancado para roubar as coisas E ninguém vê Isso Da Meiji? Ai, tivemos um carro roubado aqui Aparentemente Como que foi isso? Oxi Cara, eu tomei preju, mano Como assim? Ô, Mavis Você roubou a porta do carro do vizinho Poxa, Mavis Contrato segurança? Vou ter que contratar desse jeito aí, mano Tinha mato na frente Ninguém viu Esse cassino, Mavis Por essa nem eu esperava, viu? Por essa nem eu esperava, mano Não vou negar Quanto que está valendo? Quarenta Quarenta A hora, chat Quarenta moedas a hora Aqui, desse estacionamento Quarenta moedas a hora, viu? Tá, só para deixar registrado aqui Quarenta Quarenta reais a hora Já reclamo do que eu uso Que é dez a hora Não é nem quarenta reais É quarenta dólares Aqui, ó Aqui tá trinta e quatro Aqui tá trinta e um Eu vou comprar mais flores verdinhas Que eu quero fazer um teste Eu quero fazer um big test Um big test Ué, não dá para ordenar tudo isso? Ó, dá para nós aumentar alguma coisa aqui, hein, chat O que vocês acham melhor a gente fazer? Arrumar as ruas Ou arrumar a calçada? Ah, a gente podia arrumar a calçada, né? Não, mas a gente podia arrumar aqui Para liberar mais estacionamento Na real, né, mano? Para ter mais carro pagando dinheiro para nós Eu acho que é melhor, né? É mais válido, certo? Falta juntar quatro mil e quinhentos agora Calçada para quê? Se seu público é carro É verdade, né? Isso aqui é o mais barato perto da facu Não, é triste Entrega chegou Pô, já tem grafite de novo, mano Sapucururu Na beira do rio Eu terminar de colocar lá Madu, obrigado pelos beats, Madu Muito obrigado, viu? Tá meio escuro, tá ligado? Valeu, Madu Pelos 10 bits Chat, quem quer comprar ações Do meu estacionamento? Quem quer? Uma cota? Mavis Vendido Uma cota para Mavis Quem dá mais? Quem dá mais? Quanto que está valendo aqui? Ué, não vai falar, não? 35 Ah, mas esse aqui não tem negócio, né? 38 38 38 Uh, 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 uh Uh, 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 uh Cara, a gente está com 3 mil e pouco já, mano Caduzinho E aí, Caduzinho Como estás, manito? O que passa? Deixa eu limpar o grafite Is that Caduzinho from Brazil? E aí, Caduzinho Como é que está a vida de... A vida de... Vocês vão na cesta, Hiro? Eu vou esperar liberar o nível 5 Estou quase nível 5, mano Vou esperar o nível 5 Foi promovido, né? Agora trabalho dobrado É, Cadu Nossa, mas está lotado o estacionamento, ó Você não vê uma vaga Nem tem vaga no estacionamento De tão lotado que ele está Esse lado do estacionamento é mais barato, ó É 17 dólares Aqui 35 Aqui 37 Aqui 40 Vamos liberar Vamos liberar Vamos liberar Vamos liberar Agora eu preciso de 3 mil Para construir a terceira área É demorar, hein, chat Podia ter um acelerador do tempo, né? Quantos cafés tem aqui? Acabou os cafés Vamos focar em colocar as maquininhas De suplementos De suplementos Comprei, certo? Comprei, certo? Ó, tá Chat, posso desligar minha câmera um pouco? Pra vocês serem poupados da minha imagem Obrigado, cara Tá pelado? Nem te conto Tem uma pichação em algum lugar, mano Ó, a pessoa que limpa Oxi, a gente tá aberto aqui, ó Eles entram por aqui agora Agora tudo faz sentido, mano Mr.Fall Gameplays Caduzinho Gameplays Meu parceiro na moral Mal, 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 mal Ah, não dá pra tampar aqui Eu não acredito nisso, mano Eu comprei mesmo Ah, o suplemento, né? Ah, você não vai Sai daqui, seu véio Queria chocotone Será que dá pra jogar basquete? Será? Batendo do idoso Cara Quase, hein? Ó Cassino Pode me chamar de profissiofal Mano, cadê a pessoa da limpeza? Tá limpando Ah, é você o da limpeza? Muito bem Olha, tá limpando tudo, ó lá Ó lá Zerou a limpeza Zerou a limpeza Nossa Que delícia Nossa Que delícia, cara Uai Tem um portão quebrado aqui Ué Mano, os caras quebram o portão, velho Agora que eu tô me ligando, ó Eles quebram o portão pra poder passar, velho Arruma a calçada, tá feia? A minha meta é construir um novo estacionamento pra ganhar mais dinheiro Eu preciso de 5 mil Nossa Cinco mil Cinco mil Eu acho isso Ei, sai da merda aqui O que eu tô fazendo aqui? Você pichou? Nossa, chat Nossa Ficou muito grande A nova área É enorme Nossa E tem aquela outra ali ainda Caraca O meu O meu O meu estacionamento vai ficar enorme, hein Vai ficar enorme o estacionamento Tá maluco? Foi o que ela disse? Ai, cara Eu preciso do nível 5, velho Pra eu colocar uma Parking Barrier Automatic Precisa de uma Parking Barrier Automatic? Ah, ela só dá mais reputação, né? Pergunta é Será? É só isso mesmo? Oh, posso comprar uma snack machine Comprei uma snack machine, chat É muito mais importante do que tudo Oh, Léo Olha lá Nossa É pra lá Tia pra lá Tia pra lá Já vi ele de calcinha E tive trauma Você me viu de calcinha? O que é isso? Que história é essa? Não Saia daqui, seu delinquente Saia, seu delinquente Saia imediatamente Hey Get the hell out of here Sai daqui Oh, chat Comprei uma máquina de machines Eu vou fazer um Um big restaurant here Ué, o supply sumiu Ué, o supply sumiu O supply sumiu, chat Já dá pra abrir um novo estacionamento, hein? Ah, não Precisa de 5 mil, chat Precisa de 5 mil, mano Caraca É cada vez mais caro Isso de 10 pau Pronto 5 pau Agora eu preciso de 1800 pau E aí O que vocês estão fazendo aqui É reunião Isso aqui? É reunião Aqui na frente? Oxi Ai, papai Tá Pra as latas de tinta Precisa de 18 latas de tinta Nossa Precisa de 3.600, mano Pra ter 18 latas de tinta, cara Nossa 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 Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Tá Tá quase Tá quase juntando Dinheiro Oh, Mr. Fall Opa Opa Tudo bem Gente Pô Pô, galera Imunda Imunda Os caras jogam tudo no chão, mano Na moral Eu pago 100 Em 25 Pô Não vale a pena, mano Ele vende por 15 Eu pago 100 Ele vende por 15 10 vezes 15 150 300 5 vezes 15 Dá 50 75 Oh, mas dá muito pouco lucro Muito pouco lucro, mano Eu acho que a gente chegou num momento do jogo Que tudo demora, velho Isso que é fogo, cara A gente chegou num momento do game Que as coisas demoram muito, velho Olha o menino vindo pichar aqui de novo Olha ele vindo pichar aqui Sai daqui, ô Sai daqui com a sua spin de Free Fire Novas vagas de estacionamento, hein Pô, acho que mais umas 40 plantinhas dessa A gente fecha aqui o bagulho, hein O menino nem fez nada, fala É que ele já foi preso várias vezes, tá ligado Aí você já tá acostumado Ah, daqui... Ah... 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 O que que aconteceu? Os caras não tão trabalhando, mano. Vê se pode. Pô, tamo ganhando uma grana boa até, hein? Falta muito pra gente pegar o level tantos? Precisava de 6 mil, hein? Ele queria ver o fall pelado? Eu já fiz live sem camisa, sabia, chat? Eu já fiz live sem camisa? Depois fala que não é mais 18, mas eu fiz live na piscina. Eu juro pra vocês, eu fiz live na piscina. Gente, meu próximo investimento vai ser nesse office aqui, mano. Eu quero melhorar meu office. A delivery chegou. A delivery chegou. Eu acho que eu comprei coisa demais, mano, esse par. Eu acho que eu comprei coisitas demais. Eu acho que eu tô aqui. Vamos lá. Cerquita de ti. Pronto. Ei, fall. Cara, se eu limpar o lixo... Aí, ele joga as coisas todo mundo... Tá maluco, tio? Na minha frente ele pichando... Na minha frente ele tava pichando... Esses jovens de hoje, viu? Queria que eu brigasse com ela, Hot. Hot tá causando brigas aí. Que isso, Hot? Cheirando intrigas? Eu preciso de oito. Oito vagas de estacionamento. Que isso... Ah, ela tá... Metendo o fake news... R$611,00 o cara pagou. Vocês viram isso? O cara pagou R$611,00, mano. R$611,00 o cara pagou. 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 É um amor diferente, mas sim, eu te amo. Ah, deixa esses snacks acabar que vocês vão ver se vai ter mais. Cara, e se eu colocar a rua de concreto logo? E se eu colocar o ground asfalt? É que o ground asfalt não vai aumentar o valor do estacionamento, nem isso aqui. Tô um pouco curioso. 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 Ó Tá, grande coisa, viu Quero o pau level 5, mano Eu vou até o pau level 5, peraí Já falta tão pouco pra o pau level 5 Cadê o cara? Nossa, olha pra onde ele veio Mano, eu vou ter que contratar segurança, chat Não vai ter como Roubou a porta, cara Roubou logo a porta, velho Mano, roubou a porta de alguém aqui, viu Vou contratar segurança, mano Não dá não Tomando multa toda hora Depois eu contrato Primeiro Fala, não tem como tu colocar umas latas de lixo aí, não Gente, não tem lata de lixo nesse negócio Isso que é fogo, tá ligado Não tem lata de lixo, mano Câmera O que a câmera faz? Nossa, vou pegar umas videocâmeras aqui Peguei umas videocâmeras, chat Não, olha esse aqui, cara Tá sujando o bagulho esse negócio E aí, beijezinho Tudo bem? Olha, se eu colocar o office Não leva... Opa, chegou Contrato segurança Vou contratar, vou contratar Cara, acho que a limpeza não precisa ser dois turnos, tá ligado Acho que a limpeza não precisa ser dois turnos, mano Aonde que tá a pessoa que foi roubada? Nossa, era aqui, mano Era mó longe Cadê? Ah, era aqui, roubou a porta, velho Sou ladrãozinho Mais uma porta roubada Droga Cara, é difícil de localizar Aonde que play-se isso? Coloquei câmeras de segurança Aonde que play-se aqui? Ah E que muda? E que mudou? Nada Nossa, eu comprei lata de tinta e nem precisava, chat Oh, lasqueira Eu comprei lata de tinta à toa, mano Nem precisava Tá, agora eu tenho câmera? É isso? Ah, eu tenho câmera Ah, olha lá, ó Essa... Ótima Bela câmera essa, inclusive Dá pra ver tudo Né? Dá pra... Pô, dá pra ver tudo, né, chat? Poxa, achei muito bom Eu achei que ela ficou muito boa a posição ali, né? Vende? Vende? Ah, deixa lá agora Chat, vamos pegar o nível 4 O nível 5, sei lá Vamos lá Não pegou? É o garbage, né? Certeza, mano A sujeira Fazer uma limpeza aqui Mano, eu não contratei uma pessoa pra limpeza? E aí Tinta já TintaJ TintaJ Vou levar não, lixo Dobro e prazo Você demitiu um dos turnos? Cara, não devia, né? Vou contratar de novo Ó, tamo quase pegando level 5, mano Quase pegando, opa, lixo Calmou, calmou Só tem um lixo em algum lugar Um único lixo em algum único lugar Amanhã, tweet desafio Olha o chat Mr. Fall, os motoristas estão bebendo e dirigindo aí Calma, você acredita? É desconto em cima de desconto Todo mundo vai querer HyperQuest 2.0 Pega essa dica Black Fighter e a Cyber Monday São oportunidades perfeitas para usar o link do programa de associados Isso por quê? Os produtos que você indicar podem estar em ofertas E quem não ama aproveitar esses momentos, né? Coloca os cupons fixados do chat Eles, afinal, são alguma mega incentivo para a galera Te ajudar a bater as metas da Quest Quem não quer pagar ainda menos produtos Na época Eu preciso de 5 mil Sujeira está muito suja Tem algum criminoso a solta Pô, eu vou ter que botar cerca em tudo aqui, ó Até lá, mano Veja só Um criminoso Ah não, é meu segurança É o meu segurança Era o meu segurança, chat Agora eu tenho seguranças Eu esqueci disso Não preciso mais me preocupar com criminosos Cometendo crimes Cara Coloca a câmera no terceiro É verdade, né? Coloquei a câmera Pô, a gente está quase upando Eu acho que se não fosse esses 40 de garbage aí A gente já teria upado Tem lixo fora? Está na hora de chamar o lixeiro, mano Vamos ver como ficou a limpeza Não ficou, né? Perfeito, galera Cara, e se eu colocasse Mano, não tem, não tem, cara Não tem uma pessoa da limpeza, tá ligado? Isso é bizarro Nós não temos uma pessoa da limpeza Melhor a calçada Melhorei Olha só Olha como ficou a calçada, chat Qual que é a próxima calçada? Caraca, de madeira Custa 10 pau Usa 10 pau a próxima calçada, mano Usa 10 pau a próxima calçada, mano Bom, a gente ia pôr para o nível 5 Agora nós podemos investir em roof De level 3 Que aumentarão 10 por hora Para completar tudo Precisaremos de muito E muito dinheiro Nossa, eu não coloquei isso aqui, né? Nos estacionamento novo, né? Não coloquei isso aqui nos estacionamento novo, né? Ó, se a gente pegar o nível 6 A gente libera o super portão O portão mais top de todos Pastel frito da careca do fal Ó, 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 comenta Ó, ó, comenta